Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós celebramos nesse último dia 25 de março os cinco anos da minha posse como arcibispo de Belém do Pará Para a minha reflexão e oração e para a partilha com vocês eu busquei o texto da humilhia feita na celebração da Eucaristia naquele dia 25 de março do ano de 2010 e pensei em recolher alguns pontos de reflexão e de avaliação junto com vocês Eu quis me perguntar se nós, Igreja de Belém, estamos caminhando com fidelidade a princípios que Nosso Senhor certamente me inspirou naquele momento no início do meu serviço a esta igreja Na ocasião, eu iniciei com um texto de São João Damasceno Tu me chamas, Senhor, para servir os teus discípulos? Não sei por que razão me escolheste? Só tu sabes Torna, Senhor, mais leve o peso dos meus pecados Purifica minha inteligência e meu coração Se para mim como uma lâmpada luminosa que me conduz pelo caminho reto Dá-me palavra fácil e concede-me uma linguagem clara e fluente mediante a língua do fogo do teu Espírito A fim de que tua presença sempre me assista Se meu pastor e apacenta comigo, Senhor Para que meu coração não se incline nem para a direita nem para a esquerda Que o teu Espírito bom me conduza pelo caminho reto E minhas obras se realizem segundo tua vontade Até a última delas Digo-lhes com alegria e com confiança Que o conteúdo desta oração tem me acompanhado Pedindo ao Senhor que conduza os meus passos Nesta responsabilidade séria e importante Que Ele mesmo me confiou à frente desta igreja E ali eu usei uma imagem de peregrinação Coisas que Nosso Senhor me fez voltar Na reflexão com muitas pessoas Eu disse assim Peço a Deus que me permita ir de Nazaré a Belém De Belém a Nazaré Dali a Jerusalém Voltar a Nazaré para aprender Como Jesus adolescente e submisso a Maria e a José Os caminhos da igreja nesta grande Amazônia Iluminados pelo sírio de Nazaré De Nazaré a Jerusalém A Caná ao caminho do Calvário Aos pés da cruz e ao cenáculo E enfim ao coração da igreja com Maria E vamos peregrinar juntos Acompanhados por Maria, Mãe e Mestra Dentro de pouco tempo Todos terão à sua disposição O texto base do 17º Congresso Eucarístico Nacional Que tem nos seus capítulos uma peregrinação Vamos a Jerusalém Vamos a Jerusalém, a Imaús, a Belém, a Nazaré Nós estamos vivendo juntos esta peregrinação Eu fui enviado para cá Pelo Papa Bento XVI Continue sendo validamente celebrada e eficazmente comunicada na Eucaristia e nos demais sacramentos, nas paróquias e comunidades de nossa Arquidiocese de Belém. Eu vejo que essas comunidades e essas paróquias estão cada dia mais crescendo e juntos estamos construindo essa fidelidade a Nosso Senhor. Na ocasião de minha chegada, eu tomei como sinal para todos nós a Virgem Maria. Maria que na anunciação do anjo recebeu o verbo no coração e no ventre e deu ao mundo a vida, ela é reconhecida como verdadeira mãe de Deus. Em sua obediência, encontra sua liberdade, pois se descobre querida por Deus, acolhida e amada pelo Espírito de Deus. Pela obediência ao Espírito, ela se torna mãe do Filho de Deus. O sinal que a casa não quis pedir para não incomodar a Deus, ele mesmo livremente oferece. Assume nossa natureza humana e a faz fecunda para a salvação de todos, para toda a humanidade, Deus conosco, Emmanuel. Nossa igreja tem caminhado debaixo do manto de Nossa Senhora. Por isso, na ocasião da minha chegada, junto com vocês, eu saldei Nossa Senhora. Eu dizia, nós a saudamos como modelo e exemplo na fé e na caridade. A nossa igreja de Belém, ensinada pelo Espírito Santo, consagra-lhe como a mãe amada, filial, afeto de piedade. Nossa Senhora de Nazaré, Nossa Senhora de Belém, Nossa Senhora da Graça, Maria Mãe da Igreja, rogai por nós. Pedíamos juntos naquele memorável 25 de março de 2010. Depois dessas reflexões que fiz naquela época, eu propus a todos entender a igreja em várias dimensões. A igreja como mistério, a igreja como comunhão, a igreja como missão. Aqui em Belém, tem que estar presente a fidelidade à igreja de Cristo. Aqui deve existir a coragem para anunciar o Evangelho, para que nós estejamos dispostos a enfrentar todas as dificuldades e desafios no rastro de tantas pessoas que corajosamente assumiram a causa do Evangelho, cada um segundo a sua vocação e graças recebidas. O sangue de mártires continue a semear cristãos em Belém e na Amazônia. Há uma legião de testemunhas na igreja de Belém e em toda a Amazônia, nos arcebispos e bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, leigos e leigas, dos quais somos devedores por professar a nossa fé católica. Nós somos igreja. Eu vim para ser pastor dessa igreja, em nome da igreja, e é assim que eu tenho me encontrado junto de vocês. Pensemos nas testemunhas que Nosso Senhor nos oferece. Na próxima segunda-feira, nós celebraremos o centenário do grande arcibispo de Belém, Dom Alberto Galdêncio Ramos. Uma missa às 11 horas na Catedral, com a participação de todo o clero da Arquidiocese. E você também é convidado, é convidada a participar conosco. É a igreja, a igreja de Cristo, esse mistério que é feito de tanta humanidade, nós somos humanos, mas é mais do que tudo o mistério de Cristo. Igreja é mistério, então não é uma organização humana apenas. Segunda dimensão da igreja, a igreja como comunhão. Comunhão. Nós apresentamos juntos aquela proposta de que a igreja se alimente com a palavra de Deus. A palavra da cruz, que despreza toda a glória humana e transmite o poder e a sabedoria e a santidade de Deus. Daqui, nascia o propósito feito naquela ocasião e Nosso Senhor tem nos dado a graça com a ajuda de todos a mantermos estes projetos. Por exemplo, o nosso projeto missionário de Belém, que evangeliza esta ideia da formação da missão de Belém como missionária. Nós assumimos o projeto de preparar o 17º Congresso Eucarístico Nacional. Estamos vivendo um ano eucarístico para que nossa cidade, Belém, Casa do Pão, nossa arquidiocese, viva a dimensão da Eucaristia, da partilha na Amazônia missionária. Essa frase aqui, depois quando pensamos no tema do Congresso Eucarístico Nacional, Mons. Ocídio teve a bela inspiração de propor o tema Eucaristia e partilha na Amazônia missionária. E estamos trabalhando em torno deste tema. Pedimos na época que a igreja seja comunhão com a palavra, evangelizando e que a igreja fosse a comunhão na Eucaristia. Eu fiz uma proposta e vejo que sacerdotes, religiosos, religiosas, fiéis, todos estão vivendo isso de uma forma edificante. A Santa Missa, celebrada e bem vivida em todos os recantos de nossa arquidiocese, considerada o centro de irradiação da vida da igreja. Os sacerdotes na Eucaristia diária encontrem a fonte do seu ministério. Que alegria ver os nossos sacerdotes que querem efetivamente celebrar a Eucaristia cada dia. Na época eu dizia, cada sacrário seja como que um foco de incêndio destinado a espalhar o fogo do amor de Cristo. Nossa vida Eucarística prepare o Congresso Eucarístico Nacional. É verdade, isso está acontecendo. Enfim, nós nos propusemos a viver a comunhão com os irmãos. A vida das comunidades, a busca da unidade, a superação das desconfianças, dos ciúmes. Nós todos fizemos esta proposta e temos caminhado com a ajuda de Deus, com a proteção de Nossa Senhora. Igreja Mistério, Igreja Comunhão, Igreja Missão. Algumas coisas ditas há cinco anos. Nossa igreja empreenderá um esforço renovado em favor da família, da vida de todos, das crianças, doentes, pobres, idosos e marginalizados, a partir de um sério e valente compromisso de proposta de defesa à luz do Evangelho, a vida humana desde a sua concepção. Toda a vida da igreja se torna uma igreja missionária. Através dos nossos meios de comunicação, através de todas as estruturas pastorais. Na época eu dizia, tudo isso é instrumento de missão, disponibilidade para a ação daquele que fecunda a ação apostólica da igreja, que é o Espírito Santo. Olharemos juntos para as fronteiras mais distantes dos corações e do mundo, para que o poder radiante da cruz vença o mundo com amor. Eu recordei alguns pontos daquela linda celebração que fizemos há cinco anos. Ontem comemoramos esses cinco anos, para que você também nos ajude a rever, a avaliar, a agradecer a nosso Senhor. É um presente dEle podermos ser uns para os outros, este dom de vida e sinal de esperança. Permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com o meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós queremos buscar juntos a resposta a cada pergunta que as pessoas nos enviam. Isso nos faz muito bem. É esse diálogo que Deus tem dado a oportunidade para nós entabularmos cada dia mais. Eu louvo a Deus por isso e lhe digo, mande as suas perguntas por escrito, por e-mail ou por carta, ou grave as perguntas quando as nossas equipes forem às paróquias. Primeira pergunta hoje é de Dona Enedina Aguiar, na paróquia de Santo Antônio. Qual a origem do nome de São Dimas, o bom ladrão? Muito obrigado, Dona Enedina, pela sua pergunta. Eu fui buscar o significado do nome Dimas. Quer dizer, foi crucificado junto a Jesus. É aquele bom ladrão lá do Evangelho. Trata-se de um santo, sem dúvida, original, privilegiado. Alguns brincam dizendo que ele foi um ladrão tão competente que na última hora roubou o céu. O grande cardeal Vantuan disse que, diante de Dimas, Jesus perdeu a memória, nem se lembrou das coisas que ele fez. Certamente deve ter sido um bandido perigoso, justamente pelo fato de ter sido condenado à morte na cruz. Era uma condição reservada para os grandes criminosos e os escravos. O martirológio romano diz apenas no dia 25 de março, portanto, ontem, em Jerusalém, comemoração do bom ladrão, que na cruz professou a fé em Jesus Cristo. E aí, São Dimas começou a ser festejado, nesse dia que coincide também com a festa da anunciação do Senhor, a anunciação do anjo à Virgem Maria. Pergunta agora de Crisnamurti Carvalho, da comunidade Querigma. Eu gostaria de saber com o Dalberto se o terceiro segredo de Fátima foi totalmente revelado e se o terceiro segredo de Fátima foi como disse o Papa. Eu tenho todos os motivos para acreditar na palavra do Papa. Eu estava presente em Fátima, no ano 2000, no dia da beatificação dos dois pastorinhos. E ali, naquela praça, com toda a solenidade, o Papa João Paulo II mandou que fosse lido o terceiro segredo de Fátima. Pouco antes da missa, eu tive a alegria de cumprimentar a irmã Lúcia. Na hora do abraço da paz, eu fui até ela e cumprimentei de novo. Celebrei com o Santo Padre naquele dia. E ao final da Santa Missa da beatificação, o Papa mandou que fosse lida essa terceira parte do segredo de Fátima. E que trazia coisas assim muito delicadas, quando se falava de um bispo vestido de branco, ferido no meio de uma praça e uma mulher vem socorrê-lo. O atentado contra João Paulo II aconteceu na Praça de São Pedro, num dia 13 de maio. E ele quando acordou, depois da cirurgia, depois da anestesia, ele disse que teve uma impressão quando ele recebeu aquele tiro que uma mão feminina o sustentava. Como ele já conhecia o segredo de Fátima, ainda no hospital, pediu que levassem a ele, leu de novo aquele segredo de Fátima e o guardou para o momento oportuno. E quis o Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, que aquele terceiro segredo fosse completamente revelado naquele dia. Eu dou testemunho pessoal porque estava lá quando essa leitura foi feita. E não tenho qualquer motivo para duvidar da palavra de um santo como João Paulo II. Próxima pergunta de Maria José Crismino, Paróquia Santo Antônio. Como posso me relacionar com o meu anjo da guarda? Nós temos uma oração muito bonita, Dona Maria José, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Nós não precisamos ficar buscando, como algumas pessoas que inventam por aí uma lista de nomes de anjos, etc. Tem algum grupo religioso, infelizmente, não católico, é claro, que andou até inventando a forma de dispensar o anjo da guarda quando ele não fizesse aquilo que a gente quer. O anjo não é feito para fazer aquilo que a gente quer. O anjo da guarda é o acompanhamento, a sustentação que vem da parte de Deus e a promessa que Deus cumpre. Por isso nós temos o anjo da guarda, mas não temos que ficar preocupados em nomes, essas coisas todas. Eu tenho que me relacionar rezando ao anjo da guarda, confiando na sua proteção. Paula Bezerra, Paróquia de Santo Antônio. Por que os protestantes não acreditam na santidade? Bom, eu, talvez, Dona Paula, a sua pergunta precisaria de ser esclarecida. Muitas vezes, não existe esse costume nas igrejas protestantes, nas igrejas evangélicas, de homenagear pessoas que foram muito santas. Mas eu conheço tantas pessoas de igrejas evangélicas que têm um esforço muito grande pela santidade, desejo de ser santas. Então, eu penso que pode ser que eles carreguem as coisas no sentido de reforçar que Jesus Cristo é o único mediador e o único salvador, que, aliás, é a profissão de fé da igreja católica. Ele que é o único salvador. O santo não morreu para me salvar. Quem morreu e ressuscitou para nos salvar e me salvar é o próprio Senhor Jesus. Agora, os santos, eles são homens e mulheres que viveram com fidelidade a palavra de Deus e rezam por nós no céu e são para nós modelos fabulosos e importantíssimos que nos ajudam a viver a nossa fé aqui nessa terra. Penso que, entre nós, os católicos e aqueles que são protestantes ou de igrejas evangélicas, deveríamos respeitar muito mais a forma de viver a fé sem nos degladearmos. e eu anseio que essas coisas realmente aconteçam entre nós. Próxima pergunta é de Gesivalda Monteiro da Basílica de Nazaré. Quais as orientações para fotógrafos e outros que fazem registro da celebração para a internet, por exemplo? Gesivalda, aqui tem um mundo de orientações que podem ser dadas e nós estamos preocupados com isso e agora em função do nosso diretório de pastoral nós queremos que essas coisas sejam bem esclarecidas. Alguns princípios. Quando eu vou, por exemplo, presidir uma celebração de casamento, o que é raro por causa da minha agenda que é muito carregada, mas eu chego e chamo os fotógrafos e chamo esses famosos ou famosas cerimonialistas que infelizmente às vezes mais atrapalham do que ajudam e forçam o atraso das pessoas mas eu chamo os fotógrafos ou os filmadores etc e digo, olha, existem alguns princípios por exemplo, na hora das leituras não se pode andar pela igreja filmando as pessoas que estão ali ou fotografando querem gravar alguma coisa naquele momento que se grave a leitura ou a humilhia mas que não atrapalhe o rito de repente você encontra um fotógrafo que só faz falta subir no altar é claro que nós não podemos permitir isso então existem alguns fotógrafos que sabem bem as coisas por exemplo quando eu vou fazer as crismas gente que tira fotografia em várias crismas essas pessoas já sabem que na hora da crisma ficam à esquerda e ali eu crismo e eles podem fotografar e digo ainda por que na esquerda porque se fico à direita minha mão atrapalha a fotografia nas crismas eu só faço as fotos na hora da crisma não vou fazer fotos no final da crisma se não fica parecendo formatura então uma série de orientações que significam o que? respeito ao rito que se celebra a santa missa o casamento a crisma e daí por diante respeito àquilo que se faz para que nós mantenhamos a dignidade da celebração mas é claro isto aqui pediria muitos detalhes que nós poderíamos ajudar as pessoas a entenderem e já estamos fazendo isso através das orientações nas nossas paróquias desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém